Deus cuida de mim Deus cuida de mim O meu futuro é certo porque Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não tenho o que temer porque Deus cuida de mim Deus cuida de mim Mesmo se eu errar e o meu pecado me acusar Deus cuida de mim Sempre peço perdão e prego a minha vida em suas mãos E Deus cuida de mim Sou um companheiro descendente do Senhor Por isso eu sei que nada mais me faltará Não há impossível para Deus, bom pastor Problema algum vai conseguir me desanimar Ouça a voz de Deus dentro de mim Dizendo assim Na sua fraqueza eu te fortaleço Filho, eu cuido de ti Deus cuida de mim 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 O meu futuro é certo, porque Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não tenho o que temer, porque Deus cuida de mim Deus cuida de mim Mesmo se eu errar e o meu pecado me acusar Deus cuida de mim Sempre peço perdão e trevo a minha vida em suas mãos E Deus cuida de mim Sou ovelha dependente do Senhor Por isso eu sei que nada mais me faltará Não há do que for possível para Deus, bom pastor Problema algum vai conseguir me desanimar Ouço a voz de Deus dentro de mim Dizendo assim Na sua fraqueza eu te fortaleço Filho eu cuido de ti Deus cuida de mim 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 Ele é fogo que consome Purifica e faz viver Uma chama dentro ardendo Depurando o coração Ele é vento impetuoso Que esta casa vem varrer Removendo a poeira Sofro de libertação Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Ele é a água cristalina Que nos lava e deixa ver Que nos deixe ao sonho No seu Filho Sua graça ao seu perdão Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Ele é a água cristalina Que nos lava e deixa ver Que nos deixa ver Que nos deixa ver No seu Filho No seu Filho Sua graça ao seu perdão Santo Espírito de Deus 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 Amor Amor Cada instante, onde quer que eu caminhe, levarei o teu amor Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom A solidão se dissipou quando o amor raiou Sem o teu amor, nada faz sentido Como um céu sem cor, como um homem venido Vida sem ilusões, luz, se o amor não for luz Vazia são as intenções, na vida o nada conduz Cada instante, onde quer que eu caminhe, levarei o teu amor Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom A solidão se dissipou quando o amor raiou Juntos poder crescer, este é o bem maior Meu horizonte é o seu, nossas vidas uma só Quando chega a noite, o amor será o guia É o meu fundamento perfeito, e nunca, nunca, nunca falhará Cada instante, onde quer que eu caminhe, levarei o teu amor Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Quando chega a noite, o amor será o guia Quando chega a noite, o amor será o guia É o meu fundamento perfeito, e nunca, nunca, nunca falhará Cada instante, onde quer que eu caminhe, levarei o teu amor Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom A solidão se dissipou quando o amor Cada instante, onde quer que eu caminhe, levarei o teu amor Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom A solidão se dissipou quando o amor Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Eu pensei que nada há mais doce, ou que se compare, a vida tem um novo dom Ela é a história de João 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 Como entender A forma de mim, meu Deus, agir Como explicar Que na dor posso louvar Orar e testemunhar Essa é a história de João 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 Sem eu esperar, sem me preparar O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações O Espírito Santo é tão maravilhoso Que renova a sua vida, basta você crer Seu poder é tão divino e precioso Que sentimos sua presença, mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, com a menina dos Teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a menina dos Teus olhos O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações O Espírito Santo é tão maravilhoso Que renova a sua vida, basta você crer Seu poder é tão divino e precioso Que sentimos sua presença, mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Seja o meu escudo e minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Canto em teu louvor, ó Rei dos reis Com o meu ser, pelo que és, te dou adoração Bom estar diante de ti, Senhor Me derramar, prostrar-me em teu altar Digno és em glória e majestade A honra pertence a ti, Senhor Quem poderá nos separar do teu amor De coração rendemos de louvor Canto em teu louvor, ó Rei dos reis Canto em teu louvor, ó Rei dos reis Com o meu ser, pelo que és, te dou adoração Bom estar diante de ti, Senhor Me derramar, prostrar-me em teu altar Digno és em glória e majestade A honra pertence a ti, Senhor A honra pertence a ti, Senhor Quem poderá nos separar do teu amor Aleluia De coração rendemos de louvor Aleluia A honra pertence a ti, Senhor A honra pertence a ti, Senhor A honra pertence a ti, Senhor A honra pertence a ti A honra pertence a ti, Senhor Entrada a ti, Senhor A honra pertence a ti O Senhor Música 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 Entre tu e eu Unidos em Ele Não há divisão E viveremos sempre juntos Em um só coração E este amor Vamos a defender E daremos toda glória Por sempre A Deus Oh, mirar-me-me-me-me Se crees que estás bem Oh, se só estás Já não é um problema Alguém pode ajudá-me Ou talvez tu vai Puedes estar bem E se derrubar Uma salida atrás Unidos em Ele Não há divisão E viveremos sempre juntos Em um só coração Em um só coração E este amor Vamos a defender E darmos toda glória E darmos toda glória Por sempre Por sempre A Deus E adiós 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 Amém 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 Si despiertas solo una mañana Miras alrededor Y sientes que la vida cotidiana Me llena de dolor Tienes que orar Y si estás caminando sin rumbo Sin saber dónde vas Si la carga es mucha en este mundo No debes olvidar Tienes que orar El poder de la oración Es el mensaje que traigo En mi humilde canción Solo junta tus manos Te aseguro mi hermano Que el Señor te está escuchando Pídele y Él te dará Si ves que la vida te sonríe Si te sientes feliz Más razón hay para que no olvides Que Él está junto a ti Y tienes que orar Porque Él es luz en el sendero Que vas a caminar Él es el pastor Y tú el cordero No debes olvidar Tienes que orar El poder de la oración Es el mensaje que traigo En mi humilde canción Solo junta tus manos Te aseguro mi hermano Que el Señor te está escuchando Pídele y Él te dará El poder de la oración Es el mensaje que traigo Es el mensaje que traigo Es el mensaje que traigo En mi humilde canción El amor El poder de la oración Solo junta tus manos Te aseguro mi hermano Que el Señor te está escuchando Pídele y Él te dará El poder de la oración El poder de la oración Es el mensaje que traigo En mi humilde canción Solo junta tus manos Te aseguro mi hermano Que el Señor te está escuchando Pídele y Él te dará El poder de la oración Dios cuida de mí 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 Me faltará Me desanimar Chile cuida de mí Dizendo assim Dios cuida de mí Deus cuida de mim Dios cuida de mí Deus cuida de mim 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 Me faltará Me desanima Deus cuida de mim 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 Deus vai dar 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 de mim Oh, Deus Oh, como é entender Meu Deus a te explicar Oh, Deus Essa é a história Oh, Deus 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 Oh, Deus